Você pagará por essa traição. Venha receber sua punição. Está na hora do capô. Dando fogo. Vamos começar a festa. Opa! Tem que resolver um novo ali. Você está tentando me impressionar? Você é um estorvo. Minha ira toma forma. Batendo e retirada. O que vejo por aí? A luz já condenou você. Isso vai ser divertido demais. Talvez seja melhor alguém nos impedir. Tchau. Tchau. Tchau.